E agora mudando de assunto, pacientes do Hospital Regional de São José na Grande Florianópolis mais uma vez reclamam da superlotação na unidade, viu? Um telespectador flagrou diversos pacientes em macas no corredor esperando por atendimento. Essas imagens foram feitas pelo filho de um paciente que está internado na unidade. São diversas macas espalhadas pelo corredor. Os acompanhantes aguardam em cadeiras plásticas. De acordo com ele, o pai de 72 anos deu entrada no Hospital Regional na tarde de ontem. Com fortes dores e suspeita de cálculo na vesícula. Ele reclama da superlotação da unidade e da precariedade no atendimento. Ele tem 72 anos, né? Está numa maca no corredor do hospital. Ali é onde passa carrinho de limpeza, produto hospitalar. Hoje de manhã passou até um óbito ali. Claro que ele estava tapado, né? E, enfim, o acompanhante tem que ficar ou em pé ou numa cadeira de praia sentada do lado, né? Enquanto isso, tem outras pessoas também idosas aguardando cirurgia e eles ficam com a justificativa que não tem leito. Olha, deve ter em torno de umas 30, 40 pessoas ali dentro nessa situação. Pois é, diante disso a gente foi em busca de respostas, né? A Secretaria de Saúde do Estado informou que o pai do Sandro, de 72 anos, recebeu assistência médica durante essas 24 horas. Sobre a superlotação, a Secretaria diz que isso não procede. Já a questão do lixo nos corredores do hospital regional, a Secretaria vai verificar o que está acontecendo. Se você aí de casa que acompanha a gente aqui flagrar uma situação desse tipo na sua cidade, na sua região, manda pra gente, a gente quer a sua participação, a gente quer saber o que acontece aí na sua região.